Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Nerd React, eu sou Ili, então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho aí Mano, Isis Vasconcelos, voltando aí pro YouTube, mano, eu acompanhei ela há um bom tempo, mano, eu acompanhava há um tempo atrás, quer dizer, né, porque já faz uns anos que eu parei de acompanhar Foi a minha época que eu tive, além do Rap Geek, eu era fã dos Covers Geeks, mano, era Tecater Justice, era IU Brasil, era Isis Vasconcelos, só que é claro que a IU e a Isis ficaram meio ausentes durante um tempo Daí foi quando eu parei de acompanhar, mas, mano, aquele, mano, ela no teclado, junto com Unravel, mano, praticamente Unravel é minha música top 1 dos animes, sério Unravel é tipo assim, é meu hino do Rap Geek, do, do, das aberturas de anime, mano, não tem como Inclusive, foi durante, acho que 2011, 2012, não, peraí, foi 2013 Mano, durante a primeira e a segunda temporada, faz mais de anos, faz mais de seis anos aí, galera Foi meu anime favorito, quando eu assisti a primeira e a segunda temporada Mano, tá aqui, ó, e eu fiquei impressionado com a cagada que fizeram na terceira temporada em diante Tudo bem que a quarta teve seus méritos ali, mas, quando você vai pro mangá, é tão melhor Mas, foi um final até que digno, entre aspas, se comparado ao que todo mundo fala de Shingeki no Kyojin Final, então, bora pro, pro, esse especial brabo, que é de um anime que, mano, tá no meu coração até hoje Então, bora, e, roda a ver Voltando aí, galera, mano, eu sei que já tá com a galera toda da URT, esse feat, vamos ver quem que tá nesse som aqui, ó Vozes, Anirap, Gabriza, Henrique Mendonça, Isis Vasconcelos, Marquim, Okabe e Shine Mano, já tô amando isso daqui, sete minutos e... e trinta e... quatro de som, peraí, deixa eu ajustar Bora, galera, ajustar aqui, mano, botei até a tela cheia, porque... tá muito bem aqui, mano Bora, um, dois, três e play Nossa, pô, agora refei, mano, que isso Foda, esperar na obra de Shuishida Shuishida Mano, esse comecei foi pá Bora, tô muito empolgado Eu quero mais, eu quero mais Nunca senti algo assim Tá selvagem, fora Olha a edição, mano Quero pra mim Vou sentir o sabor Fala nada que imaginei Seus dedos ressuscitaram Nossa É o Shine, né Mola dela A touca aqui Vai chegar Se sente fome Deve se alimentar Que a sangue do meu sangue Seguiu um caminho diferente Gato aceite Que não é humano esse ganho em frente O mundo não tá errado Ele é apenas ruim Essa sua dor não significa nada para mim Por um mundo onde existam manos iguais Demorei... Nossa, fala que nostalgia Mano É o sacrifico que precisar Se toca em quem ama As asas da morte é tudo que vem Mano, é muito diferente a ideia É o Gabriza? É o Gabriza? É o Gabriza? Mano, é um dos mangás mais bonitos que eu já li Olha a arte bem característica do anime Mano, que foda E aqueles tons ali de capa da mangá A Juzo A Jugo A Juzo Agora a mangá é linda demais Naquela noite que eu tive Pode purecer Que eles se espreitam na noite naquele orfanato que eu descobri Só vou pela CCG Treinando para matar As coisas que eu presenciei estarão para sempre marcadas no olhar Com os humanos Por que estão lutando Que estamos matando Vamos ao outro Nenhum lado está ganhando Diversas perdas para a Rambo Com isso me questiono Do que quem está lutando Dois lados opostos O Marquinhos? O Marquinhos? O Marquinhos? Olha o Henrique Mendonça O Brato Olha o Henrique Mendonça O Marquinhos? O Marquinhos? Brabo! O Brasil Mara, muito diferente ver a Isis cantando de música geek fora do cover Criado por um gol, todo santo dia, torturado por sua menina Era o que ela queria, genis alterado, corpo transformado E como se não fosse o bastante eu fui catada Personalidade, vi só se garra colhido depois de tudo aquilo que eu passei Na minha cabeça isso é tudo brincadeira, essa lâmina tá comigo, é minha vez Costurado, te retalho, grito e corra, mas não paro, é capaz de sentir dor, então imagina Sentimento por sua raza não existe, então preparo pra quem tá sobreviver contra uma máquina assassina Você tem coragem, mas não tem que pensar Você tem que pensar no seu corpo Mas acredito que não, eu já não sou seu brinquedo Me adora nem nunca mais Sangue cai Quanto mais Quanto mais Vida se espai Ah, a paleta ficou igual da capa, tá ligado? E os sons de capa, tá ligado? O mangá, muito foda. Dizem que fui um milagre que me ensalou, me amaldiçoou, orgulho dentro de minha dor. Uma fome de um monstro humano, tento me convencer, mas tem um gol que preciso, preciso conter. Onde eu enxergo tudo daqui, ainda tem humanidade em mim. Onde eu enxergo tudo daqui, ainda tem humanidade em mim. Caralho, mano, caralho. Mano, muito foda. Eu só... Mano... Ai, esse comecinho é muito... Nossa, mano, deixa eu ver esse comecinho de novo da Isis, mano. Mano, eu lembro dela quando ela tava com aquele cosplay de touca e no teclado lá. Nossa, mano, nostalgia lá de trás, tá ligado? Mano, muito foda. Isis brava demais. Mano, eu só... Eu... É porque, mano, é o Henrique Mendonça e o inglês e tudo mais, mano. Mano, eu queria ter visto ele trazendo agora a versão japonesa do Unravel, tá ligado? Tá ligado? Trazer bem o... A parte... O estrondo ali da música Unravel, eu queria ver a voz do Henrique Mendonça trazendo isso. Sabe, se tem uma coisa que pra mim faltou no meu coração foi isso. Mas a música tá perfeita em si, mano. Todo mundo que participou arrasou, mano. Foda pra caramba. Foi a... Nossa, mano, a nostalgia foi lá em cima, tá ligado, mano? Cara... Aí, peraí, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Vou até mostrar. Peraí, cheia do foco um pouco, peraí. Galera, não só isso, não. Agora eu vou compartilhar um pouquinho da minha fanball ali. Porque não tem muita gente que eu posso falar sobre esse anime. Porque esse anime, digamos, não é muito bem aceito na comunidade. E aqui eu tô sentindo que quem tá vendo esse vídeo... Mano... Quando eu falo que eu gosto desse anime, não é pouco. Quando eu falo que eu gosto desse anime, não é pouco. Eu desenho as... Eu desenho as páginas do mangá. Vocês tão vendo aqui, ó. Pá de uso aqui, ó. Vocês tão vendo, né? Mano... Cara... Fiquei falar... Poderia ter um reboot da terceira temporada em diante. Poderia ter, né? Mas... Faz parte, né? Mano, acho que os meus desenhos de Top Go foram só esses. Mas... Nossa... Eu tava lemando que eu tinha bem mais. Tem muito desenho nessa pasta, Mano, sei lá. Ah, e tem esse. E tem um outro desenho meu que é da Toga e do Kaneki. Referente à quarta temporada. A primeira vez deles. Eu não posso mostrar aqui no canal, mas... Vocês entenderam o meu ponto. Eu gosto pra caramba e é isso, mano. E, cara... Foi um especial foda. Foi algo absurdo de se ver, mano. Isis, volta com tudo agora. Mano, eu quero ver você no cenário geek aí, ó. A Yu já tem alguns feeds com o Yuri Black. Eu vi ela postando também. E, mano... Muito da hora ver que... Vocês tão vindo... Além de sair dos covers, tá ligado? Vocês tão fazendo um trabalho autoral. Que eu acho mais foda ainda quando vocês... Além de... Vocês já fazem a interpretação foda daquela abertura querida pela gente. Mas quando vocês pegam a obra e transformam em algo novo, tá ligado? Eu acho muito foda isso. E continua trazendo. Mano, volta aí com tudo, Isis. Que, mano... Vai ter sempre o meu react aqui. Aposto que geral vai curtir. Vai trazer react, mano. Que você é bravo demais. Talento. Você é dentro de sobra do cenário geek, mano. Uma das... Mano, você vai ser uma das vozes femininas mais foda aí do cenário, mano. Tem Felicia Rock, Dia. Várias que eu admiro bastante, mano. E você tá no mesmo patamar, mano. No meu coração. Sério. É isso. Tamo junto. Espero gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no ativo, sininho. E... Falou! Tchau. 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 Tchau.